Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, hoje estou lançando para vocês duas promoções ao mesmo tempo. O que acontece? Nós temos algumas plantas que não virão mais, era o final do lote lá no produtor. Então por conta disso, até por uma questão de controle de estoque nosso, é mais fácil a gente fazer uma promoção e já mandar elas embora do que deixar aqui e de repente acabar perdendo o controle do estoque e gerando algum tipo de transtorno. Então vou mostrar para vocês. Pessoal, a primeira é a Angicantana com Chunier 17, que é essa planta aqui. Primeiro, olha só como está bonitaça, algumas estão um pouco maiores, outras menores. Temos somente três vasos, tá bom? Angicantana com Chunier 17, três vasos entrando aí em promoção. Segunda planta em promoção, Valesac Magic Fire. Olha só pessoal, eu peguei essa daqui que é a menor, a outra está bem grande, tá? Então vamos tirar por referência, o mínimo seria esse aqui, tá? Então entrando em promoção simultânea aí, Angicantana e a Valesac Magic Fire, tá? Uma vermelha e a outra amarela com labelo vermelho, tá? Duas plantas aí muito legais, são as plantas que estão na capa desse vídeo, tá ok? Para poder conferir os detalhes, é só acessar comprarorquideas.com.br Ou, se preferir, clica no link que está aqui abaixo desse vídeo, na descrição, tá? Para você poder garantir o seu kit, tá? Nós vamos vender as duas juntas, vamos fazer uma promoção bem legal, num precinho bom. Nós temos três vasos da Angicantana e três vasos da Valesac Magic Fire. Então nós vamos montar aí três kitinhos. Então quem chegar lá primeiro leva com um preço incrível, tá? Quem já conhece o nosso trabalho sabe que a gente não costuma falar o preço no vídeo, né? Porque a promoção ela acaba rápido e às vezes depois de seis meses a pessoa manda mensagem falando que entrou lá no site e não está mais aquele preço. Então, para conferir o preço, aqui embaixo do vídeo tem o link, você clica e vai parar lá no nosso site para poder ver certinho os detalhes da promoção. Beleza, pessoal? Entra lá, comprarorquideas.com.br Vai ter uma seção de kits e promoções, aonde você vai encontrar essas duas plantas maravilhosas. Uma promoção incrível. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho e até logo.